Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, eu quero convidar você Para colar com a gente lá na live Do Nacional de 2020 Mano, que vai ser agora dia 21 de novembro 21 de novembro de 2021 Nós vamos estar rimando no Nacional de 2020 Tá certo isso? Tá certo Pode colar com nós que isso não é reprise Isso não tá atrasado E a gente vai tentar sentir a energia de vocês Porque não vai ter plateia Então cola com nós, mano Que o bagulho vai ser ao vivo e ao live Demorou? Tamo junto, é nóis quebrada Eu sei que ali eu fortaleço Na verdade, você vai pra puta de pariu O fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até porque mano, deixa eu te falar Tem que ter 30 bombeiros pra esse fogo abagado Mas aqui nada, aqui já a casa cai O fogo da minha bunda eu apaguei Foi com seu pai, aê E hoje na vida ali eu te deslancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha a filha só fez a cai Ela foi até pegar meu pai lá em casa Sentou na pica do negão Por isso hoje tá arrombada E aí, Elia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que cê tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando Claro, a moçosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na seririca pra caralho Eu não tenho culpa se você vai correr virgem Cê vira seririca aqui nessa estadia Do que pra fazer essa sochosa pedida Por favor, não me acanho Eu não quero te pegar, Lia, tu não toma banho Se cê falar que eu sou pedida de novo, sua louca Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem É o que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito quinto aqui no versado Mas com certeza sabe, meu meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te feitando É, é, não tem um problema, mas meu aliado E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Legal Eu tenho certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado, é que todo mundo que é de fora lá fora sempre é gravado A Lini chega e ganha nessa corrida, ae, você tá ligada que nessa briga tá falando o que, ô, cover do Tirulipa? Ae, você tá fazendo? Você já tá perdendo Florentina, Florentina, Florentina de Zezor Eu pegando sua mãezinha e aí comendo seu cuscura Ae, Tirulipa, dá o salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Florentina, Florentina Eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe Mas você só trança de costas E eu tô no frio Você tá falando muita merda Daqui a pouco balançam os tis e óbvio E eu tô no versado, tranço de costas Contigo eu te pego de quatro e passo de lado Aline, o best é o crime Ah, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçado é que tentou todas essas posições Mas eu não senti nada Faço meu freestyle e até Que no calarde Calma, gata, um te mostro isso mas tarde Ah, tá ligado? Se eu falo, vamo, eu vou te ensinar a dança do... Tá ligado? É muito feio e corre perigo, não tem chance que mais tarde eu voltar com seu amigo. Nem isso não, sua rima é pã. Sem rima mal, o Desi Neto nem a Renata é fã. Eu te espanto aqui, meu mano, é um jogo aberto. Tudo bem, vai se de corrói, só que se eu bater no quente apareço vários fã-bóis. Aí quem que não sabe? É isso aí de YouTube, não dá pra bater no funk, se garante pro fã-cub. Cala a boca que tá de regal, fala de boy, mas ontem foi embora logo pro grau. Não fui embora sem tomar um pau, tava ocupado na final do Interestadual. Raul me corre, Raul me corre. Ei, ei... Vão, não faz isso aí? Fé de fã, eu tô no meu caminho. Perdão pro Mike, chorou pro Grau que ainda foi um amaldoguinho. E eu também tava lá na entrada Com certeza, só que eu vou seguindo Cê tava lá, eu tava rimando e cê tava assistindo Você tá falando que você sempre colhe perto de dois a zero Tá ligado, mano, fazendo freestyle Verso agora, meu mano, assuma Depois que cê mandou decorada pro Johnny Cê não vale mais p***a nenhuma Cê tá ligado, meu mano, que o mec tá te matando agora Cê sabe que eu sou extraordinário Sabe que eu vou te matando com esse flow Sabe que eu sou mó insano Você não vale mais p***a nenhuma Vai se aposentar com 18 anos, aê Sua vida pessoal vai ficar mais lixo que já é Conquistar o que você conquistou, seu escroto Sair na compilência falando da vida dos outros Aê, esse que é um perrengue Quer zoar meu bem, se você com esse óculos parece um mosquito da dengue Por isso que eu falo aqui, eu não fecho com a gang Meu mano, cê nem fuma no bong Fala mal do óculos, o mesmo que cê usa pra gravar suas love song Viva de improvisação, cê também não fuma do bong Tá falando só pra pagar de malandrão Se a conversa eu sigo improvisando Rap é ritmo e poesia, não tem nada a ver com pagar de malandro Vou pegar dele não, brindo com champanhe Eu gosto das coroas, melhor nem me apresentar tua mãe Alguém tá precisando te educar, me corrija, me apresenta a sua mãe pro pai aqui te registrar É a última volta, vai ter mais uma de cada Não é isso Se tem ideia de canalha Agora eu entendi porque eu cresci gostando de batalha Na moral, desculpa aí coroa, mas repara Avaliando bem A sua filha é minha cara Agora eu faço a rima no instrumental Eu represento o abacaxi Não sabe dar minha trilha Antes disso não faz ali, antes disso não é família Aí eu vou mostrar como é que se faz Agora isso aqui não é purificada Abacaxi é uma fruta Ouvi você fruto do hip hop É uma filha da teixeira Eu me colo em pé a mão no mundo verdadeira Aí você até coça sua barba Achando que isso vai te trazer alguma ideia crava Mano eu vi do gorro Eu represento isso Igual sabotagem É rap compromisso Porque eu igual Kevin não faço feio E mostro que o moleque da quebrada Hoje vai te quebrar no meio Aí, aí, aí Você pecou E agora você entra na berlinda Me corta no meio Com um mundo adentro Dois, pior ainda Agora eu te digo Aqui é tipo epa Falar de abacaxi Tu é resto de feira É xepa Então, aqui Quem é chave É perfeito A sua rima então Taco na cesta de lixo Falar de chave Aqui, irmão Cê não me testa Se o assunto é chave E mano, sou chave mestra Aí Se liga na contradição É chave Tipo um leitor próprio Tipo um soque de rap Então, cê não tem a visão Entendeu? Então, aqui eu vou avante Demonstrando como você é o ignorante Falar de família aqui no rap improvisado Meus pésames, mas hoje você vai ser deserdado Você virou freguês Essa merda explanou o que você fez Você que chorou, mano O pior é que foi umas três vezes Nath Cruz Gavi Que é que eu falo mais alguns nomes Por isso, essa semana Nesse beat agora encaixo Resenha do Mazani A piscina tava gelada Ele tomou banho com três machos Eu sou verdadeiro Tu, o Lincoln e o Lucas Foi lá pro chuveiro Fizou improvisando O Bigão mostrou a bunda E o Rokaki ficou admirando Tem, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Você viu a bunda do Bigão Olhou pra bunda dele Parece um brigadeirão Tem mais E é por isso que cê vai pro necrotério O grito é vamos comer o Big Mike Ele levou muito a sério Ele veio até falar os bagulhos aqui na piscina Por isso agora o Abro eu mantenho a disciplina E você, cê quer que eu falo? Eu te bato Cê seca o rosto com a toalha Que o Big Mike passou um saco Você que pegou o Big Mike Agora eu te arregaço Pegou o tio fio E esse maluco ficou em pedaços Na levada Não é tio fio Mas agora eu te enfio a porrada Você que pegou o Bigão E mano eu não aguento o baque Ele te passou a rola E cê falou Maluco, mano Então eu já vou acessando A nossa lista de salves aqui Que a gente prometeu Que ia fazer a lista de salves Eu não sei se vocês estão sabendo Que batata frita em inglês É potato chips Mas mesmo assim Como não tem nada a ver Mas pra rimar Eu mando um salve pro Nordeste Clips Muito obrigado E aí meu amigo Seu nome é muito interessante Eu te dei um salve Mas eu quero que você fique Pra poder ver o salve Das outras pessoas também Inclusive do Túlio Henrique Satisfação meu mano Tamo junto até o final Dá o like Pra não ser cruel Junto disso Eu finalizo o salve Pro Kaique e Gabriel Satisfação Satisfação Tamo junto camarada Aqui é TH Diretamente do Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto Tô muito obrigado